Recebi essa pergunta aqui, ó, Léo, eu quero criar uma landing page, mas não entendo absolutamente nada de computador e nem de programação. Me ensina a criar uma? Então, eu vou responder essa pergunta aqui, criando aqui na tela do meu computador uma landing page, de uma forma que eu considero das mais fáceis que existe hoje. Então, se você também quer criar uma landing page pro seu negócio, que pode ser uma página de captura, ou até mesmo uma página de vendas, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu vou pular aqui pra telinha e a gente vai fazendo passo a passo, clique a clique, em uma das ferramentas que eu mais gosto de utilizar pra essa finalidade. Então, vem comigo. Bom, galera, então olha só, quando a gente tá falando aqui de criação de landing page, eu vou trazer pra vocês essa ferramenta que eu gosto muito de utilizar, que se chama Wix. É uma empresa de Israel, tá? E essa empresa aqui, ela tá presente em 190 países, olha só que legal. 190 países aí no mundo inteiro, né? A gente pode dizer que ela tá presente no mundo todo. É uma empresa que já tá aí há mais de 15 anos no mercado e, acredite você ou não, tem mais de 300 milhões de clientes. É como se a população toda do Brasil, né, fosse cliente do Wix, claro, tô falando aqui no mundo inteiro. Gente, é muito fácil você criar uma landing page usando esse serviço aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar. Eu vou clicar aqui em comece já ou entrar, tanto faz. Vamos clicar aqui, ó, comece já. Aqui você vai colocar o teu e-mail, vai repetir ele aqui embaixo, cria uma senha, digita a senha novamente e clica nesse botão. Se você preferir, você pode, claro, se cadastrar também com as suas redes sociais. Eu já tenho conta na Wix, já criei antes de gravar esse vídeo aqui, então eu vou clicar aqui pra fazer login, ó, e vou entrar com a minha conta. Ó, beleza. Tô logado aqui, já tô aqui no meu painel da Wix, só pra você entender. Eu tô aqui nessa dashboard onde tem aqui, ó, os meus sites, tá vendo? Não tem site nenhum, a minha conta, ela tá zerada aqui. E pra gente criar uma landing page aqui, eu vou clicar em criar novo site. E logo de cara aqui, eles vão me perguntar o que eu quero criar. Se é um site pra um evento, restaurante, empresa de tecnologia, consultor, enfim. Eu vou pular isso daqui, ó, vou clicar aqui no botão aqui de baixo pra pular. Ele vai perguntar qual é o nome do meu site. Eu já vou dar um nome aqui. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, curso de criação de sites. Legal? Isso aqui vai ser o nome do meu site. Claro que é um nome hipotético aqui que eu tô dando, né? Vou clicar aqui em próximo. Ele pergunta que recursos eu gostaria de utilizar no meu site. Então, repara que a Wix, ele já me recomenda aqui algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, eu quero adicionar um chat pra conversar com a minha audiência lá no site. Eu vou vender algum produto, eu quero adicionar uma loja. Ah, eu quero fazer, por exemplo, vamos supor que eu seja um advogado, ou um dentista, ou um médico. Eu quero trabalhar com agendamentos, calendário, eu marco aqui. Ah, não. Eu tô vendendo ingressos, eu tô fazendo um site pra um evento. Eu venho e seleciono aqui. Cada caixinha dessas daqui vai ser um recurso diferente que vai ser implementado no seu site. E aqui pra baixo tem mais, olha só. Feed de Instagram, vídeo, música. Você pode selecionar tudo que você quiser utilizar. Como eu vou criar um site aqui do zero pra você, então eu não vou precisar disso. Eu vou clicar aqui em pular. E pronto. Antes da gente escolher o template do site, antes de clicar aqui e começar a desenhar o site, deixa eu te mostrar um pouco do painel de controle da Wix. Olha só que legal. O painel de controle, ó, aqui dentro, você consegue gerenciar as configurações do seu domínio. Por exemplo, você consegue configurar as integrações que você quer colocar no seu site. Automações, configurações de SEO. Tudo aqui dentro do painel da Wix, olha, de forma muito fácil, muito descomplicada. Aqui nessa barra lateral esquerda, tá vendo? Você vai ter todas as categorias de recursos que você pode implementar. Automações, chat, formulários, tudo vai estar aqui. Inclusive, a Wix permite você trabalhar com mais aplicativos integrados. Eles têm um marketplace de aplicativos que funcionam como se fossem plugins, né? Pra você trabalhar com eles junto aqui com o seu site. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas sim, eu queria mostrar pra você como é que é esse painel aqui do Wix, né? Então, ó, agora sim, eu vou vir aqui e vou clicar em criar o site. Ele já tá aqui preparando o editor de sites pra mim. Nessa etapa aqui, ó, ele pede pra eu fazer algumas considerações. Eu posso pular, tá? Eu não preciso fazer isso daqui agora. Eu clico aqui em pular. E de novo, eu vou clicar aqui em pular. Eu não quero escolher um tema também agora. Agora ele vai criar automaticamente pra mim aqui algumas opções de templates. Eu também não quero nenhuma dessas opções. Afinal de contas, eu vou criar minha página do zero. Vou clicar aqui em pular. E aí ele vai te dando várias sugestões de páginas que você pode adicionar no seu site. Aqui, por exemplo, se seu site tivesse a página de serviços, página sobre, página de contato, você viria adicionando aqui. Mas olha só, eu tô criando uma landing page, que é um site de uma única página. Então, nada disso aqui me interessa. Eu vou clicar em pular novamente. Ele tá terminando os ajustes aqui e vai me jogar pra dentro do editor de sites. E olha só que legal que é. Pronto, ó. Ele disse aqui que o meu site já tá disponível. Eu vou clicar aqui pra ir direto para o editor. Afinal de contas, tudo que ele criou aqui pra mim, eu vou deletar. Repara só, ele criou um site pra mim, né? Vamos deletar isso aqui tudo. Eu não vou usar nada disso. Vamos deletar. Vamos deixar aqui, ó. O cabeçalho. E vamos deixar o rodapé. E eu vou simplesmente aqui deletar o miolo dele. Então, onde tem essa seção, ó. Clica com o botão direito e vai vindo aqui em excluir. Eu vou excluir, vou excluir, ó. Vai tudo, ó. Eu vou mandar tudo pro saco aqui, ó. Deleta tudo. Eu só não vou conseguir excluir, ó, o cabeçalho que eu vou editar e também o rodapé. Também não consigo excluir. Bom, o que que eu gosto de fazer? Vamos deserar isso aqui também, ó. Vamos tirar aqui, ó. Editar o cabeçalho. E aqui no cabeçalho também eu vou excluir tudo que eu não quero, tá? Não quero isso, não quero isso, nem isso aqui também. Deleta tudo. Ó, esse menu, essas coisas aqui. Pronto, eu vou deixar ele vazio assim, ó. Quero deixar meu cabeçalho limpo. E o meu rodapé aqui embaixo eu posso até deixar assim. Depois eu vou dar uma mexida nele, tá? Mas vamos começar então. O que que geralmente eu coloco no cabeçalho das minhas landing pages? Eu coloco uma headline, né, um título chamativo. Embaixo eu coloco um vídeo. E logo embaixo eu coloco um campo de formulário pra capturar leads. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou vir aqui nessa barrinha lateral. Você vai ver aqui que eu posso adicionar elementos, sessões inteiras. O que que são sessões inteiras, Léo? Por exemplo, ó. Sessões de boas-vindas, páginas, metade foto, metade texto com botão. Então aqui você vai ter templates prontos pra você simplesmente, ó. Clicou, arrastou e soltou. Tá vendo? Só que eu posso utilizar sim esses templates prontos. É bem legal, tá? Mas não é o que eu quero fazer aqui agora. Vamos adicionar aqui, ó. Elementos individuais. Eu vou vir em texto. Títulos. E aqui eu tenho, ó. Título grande. Ó. Título enorme. Huge title. Então eu vou clicar aqui. Ele vai adicionar aqui embaixo. Eu vou arrastar aqui pra cima, tá? Eu tô fazendo primeiro o meu cabeçalho. Eu vou arrastar aqui pra baixo nessa setinha. Eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho do meu cabeçalho. Então aqui eu vou dar o título. Dar dois cliques aqui pra editar. Eu já vou centralizar esse alinhamento aqui, ó. Eu quero o texto centralizado. Já vou aumentar aqui também, ó. Trazer bem até esse pontilhado aqui, ó. Você vê que ele tem uma régua, né? A hora que bate no pontilhado, olha o que ele faz, ó. Ele cola. Isso. Vamos dar dois cliques aqui agora, então, ó. Pra editar. E agora eu vou começar assim. Então aqui, ó. Aprenda como criar sites profissionais mesmo sem saber nada de programação. Então pronto, ó. Coloquei aqui no meio. Aprenda como criar sites profissionais mesmo sem saber nada de programação. Alinhei ele ao centro. Olha ali a linha rosa aparecendo. Tá dizendo que tá alinhado ao centro. Ah, e detalhe, tá? Pra você não saber aqui, em primeira mão, deixa eu te contar. A Wix trabalha com muita inteligência artificial. E muito em breve a gente vai ter aí, em português também e outros idiomas, esses recursos de inteligência artificial pra gente poder aprimorar os nossos textos, imagens, enfim. Tem uma série de recursos muito legais aí que a inteligência artificial vai proporcionar pra esse criador de sites aqui. Isso já tá disponível em inglês, tá? Se você quiser e se você entender de inglês, você já pode começar a trabalhar com a IA aqui no Wix. Mas, como a gente tá falando aqui de um público no Brasil, o pessoal que fala português, é importante dizer que em breve esses recursos vão estar também, não só em português, mas em todos os idiomas. Legal? Por enquanto, vamos seguir aqui, então, sem a nossa IA. Eu vou adicionar um vídeo aqui embaixo. Deixa eu achar aqui, ó. Campo de texto, vídeo e música. Aqui eu tenho, ó. Player de vídeo único. Eu posso adicionar, inclusive, vídeos do YouTube, do Vimeo. Vamos soltar um vídeo do YouTube aqui, ó. Arrastei, cliquei e soltei. E é dessa forma aqui, simples, que a gente faz, ó. Tô redimensionando o tamanho do meu vídeo, pra ele ficar bonitinho e bem alinhado aqui. E embaixo, eu falei pra você o quê? Que eu quero um botão, uma captura, não é isso? Pro meu cabeçalho não ficar grande demais, eu prefiro fazer até o seguinte. Eu prefiro colocar aqui o texto e o vídeo dentro do cabeçalho. E aqui na seção de baixo, eu vou colocar o formulário e uma foto do lado, ou alguma coisa fazendo menção ao produto ou serviço que eu quero oferecer. Que nesse caso aqui, é uma aula gratuita, né? Eu vou capturar leads e eu vou criar aqui uma aula gratuita que vai ser entregue pra essas pessoas após elas clicarem no formulário. Então tá aqui, texto e vídeo. Ah, e lá no final do vídeo eu vou te mostrar também como que você pode pegar ideias de landing pages muito legais aqui dentro do próprio Wix. Então fica aí, não sai não, porque eu tenho que te mostrar isso. Então agora aqui, ó, a gente vai adicionar um formulário de contato. Como é que eu acho isso? Bom, eu vou vir aqui em buscar e vou digitar aqui, ó, e-mail. Tá? Porque não é um formulário de contato onde a pessoa vai deixar o nome, o e-mail dela e uma mensagem pra mim. Não, eu quero integrar isso com o e-mail marketing. Então tá aqui, ó, formulário de inscrição. Eu quero enviar depois campanhas de e-mail. Então eu vou clicar aqui, adicionar. Beleza, ele já trouxe pra mim aqui, ó, contatos e formulários, assinatura, formulários de assinatura. Então eu posso colocar este aqui, ó, que eu acho muito legal, ó, essezinho aqui, ó. Cliquei, já adicionou, cadê ele? Trouxe ele aqui pra baixo, ó, tá vendo? Esse daqui é um formulário, ó, formulário do Wix Get Subscribers. Eu vou clicar aqui, ó, pra adicionar ele bem aqui. Antes de configurar o formulário, eu vou copiar esse texto aqui de cima. Ó, vamos aqui, ó, duplicar. Vou trazer ele aqui pra baixo, né? E aqui eu vou colocar o seguinte. Preencha com o seu e-mail para receber o link da aula gratuita. Isso aqui é uma landing page de primeira que eu tô te ensinando aqui a fazer. Fazer assim, quer ver, ó, vou pegar esse texto aqui. Vamos dar uma centralizada. Não, vou alinhar ele à esquerda. Ó, vou dividir ele aqui no meio da página, olha só. Vou colocar aqui assim. Acho que assim tá legal. O formulário também vou diminuir um pouco o tamanho dele. Assim tá ótimo o tamanho do formulário. E aqui do lado, acho que eu vou colocar uma foto minha. Então, eu vou vir aqui, ó, vamos adicionar uma imagem. Aqui, ó, imagem. Upload, né? Faça upload. Subi uma fotinha aqui agora, ó. Vamos ver se a foto tá bonita. Então, vamos adicionar ela aqui na página. Cadê minha foto? Cadê minha foto? Vamos lá, aí, beleza. Vamos colocar ela bem aqui assim, do lado, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, vou editar o design dessa imagem. Vamos ver se a gente consegue alguma moldura legal pra ela. Vamos ver aqui. Personalizar o design. Olha essa aqui com sombra ficou legal, ó. Vamos mexer nos contornos também, porque eu quero alinhar os cantos. Então, aqui, por exemplo, ó, vou desmarcar essa chavinha aqui. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar o arredondamento aqui desse canto. Olha só como é que eu tô colocando aqui, ó. Coloquei uma foto minha. E logo aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho esse corpo aqui. Logo embaixo da foto aqui, eu vou colocar o formulário. Olha que ficou legal, hein? Então, ó, preencha com o seu e-mail pra receber o link da aula gratuita. Aqui tá uma foto minha, sim. Show de bola. Tá um sombreado legal, né? E agora eu vou configurar esse formulário aqui, ó. Vamos editar o campo. Cliquei aqui. Aqui onde tá escrito o seu e-mail aqui, eu vou deletar isso, ó. Eu não quero nada ali. Tomara que ele aceite. Vou deixar marcado a opção Place Holder. E aqui, ó, no texto de variante, eu vou colocar seu e-mail aqui. Três pontinhos. E tá lá, ó. Seu e-mail aqui. Legal. Então, esse campo aqui já foi editado. Eu posso mexer aqui no design dele, ó. Se eu passar o mouse em cima, ele já me mostra mais designs aqui. Legal, né? Eu vou personalizar isso daqui. Vou mexer no texto. Aonde tá escrito o texto aqui, eu vou aumentar um pouco a fonte. Então, eu vou colocar aqui em 18. Negrito. Assim. Legal. Tá ficando assim, desse jeito, ó. O botão de enviar, vou deixar ele aqui dentro, assim, um pouquinho maior até. Vou configurar aqui, ó. Personalizar o design também. Quero personalizar o tamanho do texto do botão. Então, ó. A gente pode aumentar aqui. Vou colocar 16. Pronto. Legal. Pode ser até maior, né, gente? Botão de enviar. Vamos deixar ele em 24. Eu posso mexer também na cor do fundo, né? Do botão. Então, aqui, se eu posso mudar este fundo, eu mudo aqui, ó. Você vê que o fundo do botão, ele muda. Tem as cores do tema aqui. Vamos deixar branco. Então, sem sombra e legal. Esse obrigado que tem aqui embaixo, que é uma mensagem de sucesso, ela só vai aparecer depois que a pessoa clicar aqui. Então, vamos editar essa mensagem aqui. Eu vou colocar assim, ó. Formulário. Inscrição realizada com sucesso. Legal. Essa vai ser minha mensagem de obrigado. Ela só vai ser mostrada depois que a pessoa clicar ali, então. Show de bola. Configurei o campo, a mensagem de obrigado e configurei também o botão de envio aqui, ó. Configurações, botão de envio. Tá aqui. Vamos ver o que ele pede, ó. Texto do botão enviar. Posso trocar esse texto aqui. Vou colocar assim, ó. Inscrever. É, vamos deixar. Inscrever. Quando o formulário enviado, mostra uma mensagem de sucesso, vai para uma página ou site específico, vai para um URL externo ou vai mostrar um link para download. Nesse caso aqui, vou mostrar uma mensagem de sucesso. E legal aqui. Show de bola. O meu formulário, então, já está configurado bonitinho. Só falta mexer agora no meu rodapé. Aqui, né. Curso de criação de sites. Vou colocar meu e-mail aqui, ó. Oi, arroba leonardamoi.com. Vamos ajustar isso aqui tudo bonitinho. Legal. A única coisa que eu vou alterar agora aqui também são as cores de fundo das seções. Então, aqui no cabeçalho, eu vou clicar nele aqui, ó. Para editar. Alterar o design. Eu vou personalizar. Aqui na cor, eu vou vir aqui nesse background e eu vou puxar aqui para uma outra cor. Eu vou adicionar aqui, ó. Cores. Vou adicionar um amarelo, assim que eu gosto muito desse amarelo. Vou aplicar. E aqui embaixo, onde temos aqui, ó. Vou fechar aqui. E aqui, ó. Background centralizado. Eu vou colocar isso aqui em 0%. Eu quero ele totalmente transparente para eu ficar com uma cor só. Aqui embaixo, eu também vou alterar, ó. Então, eu vou clicar aqui. Vou alterar o background. Vou colocar uma cor. Vamos ver aqui. Totalmente branco. Então, eu vou pegar uma cor branca aqui. Aqui, eu vou colocar o fundo desse formulário preto com as letras amarelas. Acho que pode ficar bom assim. Então, vamos personalizar isso daqui, ó. Os campos, eu quero colocar com uma cor amarela, como eu disse. E a letra aqui, o texto, a cor, vai ser uma cor preta. Nas duas casas aqui, ó. Em cima e embaixo. Eu quero preto. E o botão, eu vou configurar aqui também o design dele. Personalizar este botão. Então, a cor do botão vai ser preto. Então, tá aqui, ó. Preto. E a letra vai ser branca. Prontinho. Olha como é que ficou bonito aqui o meu botão, né? Bonitão mesmo. E aqui, ó. Inscrição realizada com sucesso. Eu também quero isso daqui preto. Eu não quero isso daqui azul. Então, tá lá. Pronto. Preto e funcionando. Aqui no rodapé, eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou vir aqui em alterar o design. Personalizar. Eu vou colocar a cor de fundo preta. Então, assim, ó. Esse background centralizado transparente também. E aqui, nos textos, eu vou vir colocando branco. Cor branca aqui, ó. Branco. Tem mais aqui embaixo, ó. Dá dois cliques. E edita. Branco. E o último é esse aqui. Editar o texto. Cor branca. Ficou assim. Inclusive, deixa eu mexer aqui. Não ficou com a cor preta. Ele tá com o negócio aqui, ó. Esse é o preto. Legal. Bom, minha landing page, ela tá criada com sucesso. Tá muito bonitinha. Lembrando que aqui vai entrar o vídeo, pessoal. O vídeo da sua apresentação, do seu e-book. Se você quiser colocar uma foto aqui também, você pode fazer. Tô dando apenas sugestões, tá? Eu posso salvar aqui o meu site, ó. Vou salvar e continuar. Deixa essa opção domínio gratuito Wix marcado. Ó, salvar e continuar. Clica em OK. Agora vamos mexer pra visualização de celular. Então aqui é muito fácil de mexer, ó. Você clica em cima do texto, ó. Cliquei. Tem o A mais e o A menos. Se eu clico no A menos, ele vai diminuindo o texto até ajustar e ficar bonitinho. Vamos puxar esse vídeo aqui um pouco mais pra baixo. Esse menu eu vou ocultar, ó. Ó, ocultar esse elemento. Eu não quero o elemento de menu na minha página, já que é um site de uma página única, né? Então aqui, show de bola. Aqui é a mesma coisa, ó. Vamos clicar e dar uma ajustada pra ficar tudo bom. Acho que o outro lá eu coloquei com quanto? Foi com 20, né? Então eu vou deixar os dois com 20. Esse botão tá pequeno. Vamos aumentar. Ó, o tamanho do botão também tá meio estranho, ó. Vamos mexer aqui um pouco assim. Seu e-mail aqui. Esse botão eu posso puxar um pouquinho mais até aqui assim, ó. A gente vai ajustando e tudo que eu mexo aqui na visualização de celular não altera na visualização do computador, ó. Tá vendo? Nada muda aqui. Então você pode ajustar os dois individualmente. E aqui embaixo, como você tá vendo, ó, o texto ele ficou com outra cor. Então eu vou ter que dar dois cliques e mudar a cor dele para branco. É só isso. Então, dá dois cliques, vem na cor e muda para branco. Vou deixar um pouquinho mais separado assim também, ó. Beleza, então. Configurei meu site pra computador e pra celular. Agora eu vou vir aqui novamente. Vou salvar ele. Aqui eu vou editar e vou colocar aqui assim, ó. Curso Wix. Pronto. Vou salvar isso aqui. Alterei meu URL e vou publicar. E aí você já vai ver que já consertou a minha URL. Olha lá. Então ficou leonardamoi.wixsite.com barra curso Wix. Tem aqui o campo pra pessoa entrar, né, digitar o e-mail dela e tudo certinho, tudo bonitinho. E o botão pra ela se inscrever. E uma vez que a gente terminou de fazer tudo isso daqui, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou vir aqui então no meu formulário. Clico nele aqui, ó. Formulário. Configurações. Automações. E aqui é que entra a grande sacada. Eu vou enviar um e-mail de agradecimento. Que e-mail de agradecimento é esse? Vai ser o e-mail onde eu vou entregar a aula pra essa pessoa que se cadastrou aqui. Então eu vou vir aqui, ó. Criar. Ele vai me direcionar aqui pra criação de uma campanha, né, onde eu vou poder editar esse e-mail de agradecimento. Então tá aqui, ó. Agradeça os visitantes quando enviarem o formulário. Então eu vou colocar assim, ó. Qual é o gatilho? Quando o formulário for enviado, eu posso definir um atraso aqui também de um dia, um minuto, uma hora, enfim. Você pode colocar ou colocar sem atraso nenhum. Aqui você tem, ó. Ação. Ativar a ação. E-mail. Então eu quero enviar o e-mail. Eu vou editar esse e-mail aqui, ó. Enviar e-mail, né. Dados do remetente. Aqui, se você quiser, você pode editar os dados do remetente, colocando o seu nome. Por exemplo, Leonardo Amoi. E o e-mail do remetente. Você coloca o seu e-mail mesmo, no caso que eu vou colocar aqui, ó. Oi arroba Leonardo Amoi.com, que é o meu e-mail. E ele já diz que os destinatários vão responder pra esse endereço de e-mail, mas a campanha vai ser enviada de um e-mail autenticado do Wix. Beleza. Show de bola. Vamos salvar aqui. Pra confirmar que esse e-mail é meu, eu vou entrar aqui na minha caixa de e-mails, ó. E eu vou confirmar com o código que ele envia pra mim. Então, copiei aqui. Colei. E confirmei. É só pra garantir aqui que os dados do remetente estão salvos, tudo direitinho. Agora eu vou editar o e-mail, ó. Tá aqui, ó. Criar o e-mail, eu vou editar. É, e aqui no assunto, né. Eu vou editar o assunto. Vou falar aqui. Sua aula chegou. E aqui no texto de visualização, eu vou colocar assim, ó. Assista agora. Três pontinhos. Salvar. E aqui, ó. Logo. Eu vou deletar. Eu não quero nada disso. Aqui eu vou botar assim. Sua aula chegou. E aqui nesse texto eu vou apagar e vou colocar. Que legal que você está aqui. Assista agora a sua aula clicando no botão abaixo. Dois pontos. Aqui onde está esse botão, eu vou trocar o texto dele. Vou colocar assistir aula. E aqui na URL, eu vou colocar o link da minha aula. Ou seja, aqui vai ser o link do meu YouTube, daquele vídeo não listado, daquele vídeo que está no Google Drive, no Dropbox, alguma nuvem, né. Então, você vai colocar aqui o link da aula pra pessoa poder assistir. E vai dar o ok. E aqui embaixo, ó. Você pode mudar essas coisas aqui. Está vendo? Tem uns detalhezinhos de rede social. Você pode habilitar ou desabilitar se você quiser. Eu gosto de deixar tudo desabilitado assim pra ficar o mais limpo possível, né. Dar o ok. E pronto. O nosso e-mail está funcionando já. Eu vou salvar e continuar aqui do lado. Aqui nos tópicos, lá no promocional. Está vendo? Eu vou colocar o visitante envio formulário. Beleza. Está tudo bonitinho. Vamos ativar aqui. E a nossa campanha automatizada está funcionando lá no nosso site. Eu vou testar isso aqui agora pra você ver esse negócio funfando de boa. Vou voltar aqui, então. Vamos vir aqui e clicar aqui em site. Ver site. Então, está aqui o meu treinamento, né. Gratuito. Eu vou colocar meu e-mail aqui, ó. E vou me inscrever. Vai mostrar a mensagem aqui de inscrição realizada com sucesso. E vai chegar o e-mail pra mim aqui, ó. Sua aula chegou. Cliquei aqui, ó. Vou clicar aqui em permitir. Beleza. Aí a pessoa clica aqui. Assiste a aula. E pronto. Tudo funcionando bonitinho. A nossa landing page criada com sucesso. A ela aqui, ó. E aqui o lead, aqui dentro do nosso painel. Quando a gente vem aqui no marketing. Está vendo aqui, ó. E-mail marketing. Vou clicar aqui. Vai aparecer aqui, ó. O nome do assinante que se inscreveu no curso Wix. Está vendo aqui, ó. Oi arroba leonardamoi.com. Vai aparecer justamente aqui. Então, vai ficar todos os seus inscritos aqui dentro da lista do Wix. E lembra que eu falei pra você que eu ia te mostrar uma nova forma de criar um site aqui no Wix. Direto com as landing pages já prontas, assim. Sem você precisar perder tempo fazendo tudo no passo a passo como eu fiz aqui. Eu vou te dar essa dica agora. Você vai vir aqui em site. Vai clicar aqui em criar novo site. Vai pular isso daqui, ó. Lembra? Estamos voltando lá nos passos iniciais. Está vendo aqui? Vou colocar o nome do site aqui, ó. Site. Teste. Aqui nesse negócio eu vou pular também. Eu não quero isso daqui. E aí eu vou clicar aqui, ó. Comece com o design. Eu vou clicar aqui em template, ó. Para personalizar um template. E é aqui que está a sacada. Dá só uma olhada. Se você quiser um modelo de landing page pronto já, é só vir aqui em buscar todos os elementos e digitar landing. E ele já vai carregar para você aqui, ó. Landing page. Categorias. Então, tudo aqui. Olha quantas landing pages prontas já você tem para começar. Olha que legal. Landing. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Landing page de e-book. De anúncio de produto. De consultoria. Landing page de startup. Olha quanta coisa tem aqui. E-book de design. Vamos pegar isso aqui, ó. Landing page de e-book. E olha quanta landing page legal. Olha só. Olha que massa. Olha esse daqui, por exemplo, ó. Vamos supor que eu quisesse editar esse daqui, ó. Cliquei para editar o template. Ele vai me jogar já direto aqui para dentro do site, ó. Só para eu editar o template dessa landing page aqui que eu escolhi. Mamãozinho com açúcar. Então, o Wix faz todo o trabalho para mim. Eu só troco os textos, troco as fotos, troco aqui o que eu quiser. É só vir aqui mexer no que eu quiser e o meu site, ele já vai estar pronto. É uma dica que eu te dou caso você não queira criar do início igual eu fiz. E agora para a gente terminar, se você quiser aí conectar um domínio próprio, é só você clicar aqui em fazer o upgrade. Eu vou clicar aqui para você ver os planos junto comigo. E aqui você pode ver comigo, ó, que para conectar o domínio você vai pagar R$6,00 por mês. Mas ainda assim vai ter anúncios no seu site. Se você quiser tirar esses anúncios do seu site, vai pagar R$13,00 apenas por mês. Vai ter aqui a possibilidade de conectar o domínio. Vai estar no plano básico da Wix, que é muito, muito, muito decente para você ter o seu projeto já rodando com muita rapidez e qualidade aí. Se você quiser vir para o popular ilimitado, está vendo? Ele é um plano já de R$19,00 por mês aqui, que é ideal para empreendedores e freelancers. Então aqui você já tem uma largura de banda ilimitada, já tem aqui mais recursos. Isso aqui é bem legal. E tem também, óbvio, o plano VIP prioritário aqui de R$39,00 por mês, que vai dar muito mais recursos para você. E esses são só os planos pessoais. Tem os planos de negócio, tem plano empresarial aqui que você pode navegar. Isso eu vou deixar para você ficar aí à vontade. Então é isso. Chegamos ao final aqui de mais uma aula. Diz para mim aqui nos comentários você agora o que você achou. Foi difícil ou foi fácil criar uma landing page para o seu negócio? Responde aqui e até o próximo vídeo.